Fala aí meus queridos, eu sou o Patife, o vídeo de hoje tá bem legal, acabou o time nessa porra, teve treta, tá? Vídeo com treta, vocês querem treta, vai ter treta, mentira, não teve treta não, mas a partida é boa, eu iria até o fim, vale a pena, tá? Eu tô postando esse vídeo mais porque o funk não tava gravando, então só eu tenho essa visão do que rolou, e foi uma partida muito incrível, então honestamente vá até o fim que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Lembrando, tem um monte de vídeo de Code Warzone, então fica de olho, é um dos conteúdos que mais tá saindo aí no canal, vocês podem ficar de olho sempre, e a gente tá ansioso por novidades aí do próximo Code pra ver como vai ficar o Warzone, mas enfim, links, não tem link na descrição, entra no canal aí pra ficar de olho em todo o conteúdo, tá bom? E mano, vai até o fim, vocês vão gostar, se você chegar até o fim e não gostar, pode mandar nos comentários aí, eu duvido, eu duvido que você vai chegar no fim e não vai gostar, tá bom? É nóis, bom vídeo, salvamos, relaxa! Coloquei o botão de gravar. Mano do céu, vê esse maluco que tá na porta e meu coração tá paroso, cheguei a gaguejar, hein? Cheguei a gaguejar, hein? O próximo chegou a matar. Ah, já tá a caixa, já tá a caixa. Aonde? Então já pega ela aqui, mano. Dropa, dropa de espírito. Tem um vendedor aqui, de periginho, é aí. Drop the money. Dropa, 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 dropa aqui mesmo. Ô, bota, bota a caixa aqui assim, ó, no meio desses bagulho. Uau, qual é o cara ali? Sem shield esse, deitado. Atrás, atrás, atrás. Nossa, perdeu. Derrubado no avião. Ai, esqueci da arma. Dentro do avião tem um cara. Infante aliado acima, começando barredura. Munição de tudo, munição de tudo. Munição de sniper, alguém tem? É, não. Nenhum. Tá. Vou subir no predinho aqui. Já deu uma refrescada, hein, mano. Vou comprar umas plaquinhas ali. Falei, precisa de placa? Eu preciso. Chega, chega, chega aí. Já vou. Prontar dinheiro com o patife também. Os caras tão nos pitoco, hein. Ó, vou dropar o dinheiro aqui, de fim. Comprar mais plaquinhas. Peraí, peraí, peraí. Munição, munição olímpicos. Vamos lá, enjadão aqui, velho. Ninguém negou, mano. Ué. Comprou placa, onde? Comprou aqui, ó. Eu vejo logo mais dinheiro. Achei blindagem. Vamos nos pitoco ali, pegar esses caras? Vamos. Vamos. Mais plaquinha aqui, ó. Coitado de mim, mano. Não vai isso não. Aqui, ó. Os caras tão na laje ali, ó. Atenção. Nossa, dois. Foi dois. Foi três. Que isso? Que isso? Falta um, falta um. Tô jogando com o pole boy, velho. Cara, eu quase fiz um high life dele. Ah, tô botar atrás. Tá atrás da passagem. Lançando, concursão. Acertei stun dele. Mas ele me atreveu também, mano. Derrubei a equipe eliminada. Tá aí, mano. Todo mundo fica fedido. A carteira deles não sumiu. Sem fulano. Calentou o VickD foi do bombeiro. Eles vão voltar aqui, então, mano. Vamos ficar esperando. Que bancada. Deixa os caras, mano. Esperar o game aí. Deixa os garot, o cacá. Ih, tem caixa. Vou jogar, vou jogar. Eles estavam de caixa. Outra? Meu Deus. Boa. Mano, isso nunca tinha acontecido comigo antes. Ontem foi uma vez, hoje mais dois. É que eles mudaram o ícone agora. Foi um ícone douradão, mano. Começou de UAV. Antes apareceu uma flashbang a caixa. Tô sem ghost ainda, viu? Compraram ali. Ó lá, o helicóptero. Enemigo aqui. Helicóptero, inimigo. Compraram ali. Em cima da gente, ó. Mano, marcada em vez. Esquadra na gente, mano. Onde, onde, onde? Onde? Não, não, não. É eles, é. A lição de Gulag lá em cima. Ué, tem um cara aqui no mundo. O squad inteiro ali. Vamos, vamos no squad, esse aqui na frente, mano. Os caras tão vindo aqui, mano, de Gulag. Os desses squad que a gente matou. Inimigo, gente. Não, eu não errei esses tiros, sério. Eu não errei esses dois. O brinco, 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 brinco. Os caras... Tão nessa motoca. Ai, 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 um deles desceu. Nossa, me lasquei. Um deles me pegou no morro. Tô safe, tô safe, tô safe. Do morro ali pro... É, ele. Tá longe, tá longe. Tá longe, tá longe, tá longe. Socorro. Socorro. Deu bem um. Tá tudo bem. Desce comigo. Caralho, tô correndo igual um baratatão de um lado pra cá, mano. Tem um da esquerda, tem um da esquerda aí de onde o Lips tá. Mano, vai ter os caras que ficarem... Nossa, olha que vão pegar a caixa. Foi, mano. Matou, matou, Lips. Tem mais um aqui, peraí. Eu matei um, mas sobrou um, mano. A não ser que ele tenha morrido pro Airstrike, não vi. Alguém precisa de placa? Tem um placa aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô com três. Alguém precisa de unidade corporal? Olha, tem mais gente aqui, mano. Eles lançaram o Airstrike, mano. E os carinhas, mano? Eles já voltaram? Tão aqui, tão aqui. Correu chegando no muro. Tô vendo. Tem helicóptero também. Eles tão chegando. Vamo ali, vamo ali. Eles vão pra caixa deles. Pra deixar, caixa mesmo. Tô vendo lá. Tô em cima. Deu o B1. O de perto ou o de longe? O da, dentro do, dentro do, 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 em cima. Eliminei um. Baixa confirmada. Tem mais um. É, mano, sumiu, mano. O cara sumiu, eu acho. Eu não sei como é que os caras faz isso, mano. Eu não consigo dar esses sumiscos malucinão, não. Mano, essa é... Essa tá sendo uma barata tonta nessa partida aqui, velho. Se eu fico lá com o outro, não vai ver ninguém. Eu me um, me outro. Tadinha da barata. Foi que tá meio embaçado mesmo. É só porque eu não tô em live. Tu não tá em live, não? Pera que eu não abri ainda. Tava resolvendo o bagulho do áudio. Oi, o cara tá de... Achei um fuzil de assalto. É, vamo ficar atentos aí que esse cara vai voltar pra caixa dele. Eu vou comprar o res aí. Vem, você compra o teu self-res aí também, bicho. Ó, quem quer eu ir, eu vou comprar, dropar mais dinheiro aí. O self-res no caso. Ó os caras aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Conta o inimigo. Hum. Tá onde? Na casinha ali? Tão bem longe, mano. Ó, aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Um no roxo ali. Bora, 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 bora. Tá na loja ali. Não, não é na loja. Não, mano, que saudade que eu tenho de andar de carro, hein. Hoje eu vou beijar você. Ah, nossa caixa, nossa caixa, nossa caixa. Pera aí. Eu mandei ele pra cá, cara. Ele já pegou o docezeiro já. Mano, alguém entrou nesse local. Pularam, 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 pularam. Ah, nem fudeiro, maluco, tinha ângulo de mim. É o Lucão, é o Lucão. É o Lucão. Me fudeu. Me fudeu. Me fudeu. Me fudeu. Me fudeu. Os caras chegaram no drop shot, velho. Ah, muito louco. Matem, Lucas. Tá derrubando eles? Peraí que eu tô voltando, peraí que eu tô voltando no meio de ninguém. Bota um ruim. Amalalo. O cara, velho, matou. Desculpa, Lucas, te amo. Eu tô me fudeu, filho da puta. Inemigo aqui! Cadê o último? Lucas, tiramos! Os caras meteram o Suicide Spade, velho! Eles sumiram, eles sumiram! Lucas tá dando ghost, mano! Tá dando ghost, lixão, velho! Caralho, isso foi muito engraçado, velho! Vai tomar no cu! Mano, tem muito cara lá, cuidado! Não avançou, avançou, avançou! Mano, pulou todo mundo em mim, velho! Acho que é essa cabeça dourada do caralho! Vem um helicóptero! Vem uma cabeça! Eu fiquei com um indivíduo do helicóptero! Vem um helicóptero em mim! Vamos ficar juntos, vamos ficar juntos! Tô aqui com você, Frank! Os caras jogaram helicóptero! Chegaram pulando, dedo no cu! Nossa, mano! É em vocês? Não! Essa foi muito boa, velho! Vamos estudar! Vem um helicóptero! Ele no galpão tem mais! Tão trocando aqui nesse avião aqui, ó! Não avança muito não! A gente vai tomar o seu enchaço! Vai! Corre um! Não! O cara correu fundo de vida! Correu um pra direita e um cai dentro do galpão! Tá! Derrubei! Bonitamente! Um correu pelo fundo do galpão lá! E alocando! Derrubei outro! Tiro! Nas costas! Onde o Lips? Não é da praia! É da praia! Tem aqui também! Tem aqui também! Onde? 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 No prédio! Vem Lips! Vem Lips! Acho que eu consigo entrar aqui! Você é forte! Vai sair dessa! Onde? Era de dois lados! No prédio! Ah, o prédio chegou! Ah! Beleza! Meu AMIGO! TerrubeAAA! Perda aí! Você é forte! Você fica dah ДRubei! Sem pressa! Salvo pra você,ед slica! Aqui! Ali em cima, Cleg! Ali em cima do prédio! Do Prédio! Você é forte! Vai sair dessa! Calma ali! Pulou! Fui conosco! Fui conosco! Vamo sair daqui, vamo sair daqui e salvar eles Ah não, eles, beleza, conseguimos O do prédio, eles pegaram? Ali, ali no drop-off! Fudendo, mano Põe em cima do prédio Quer ver que é o Lucas de novo, mano? O... Não tem uns caras ali atrás ainda? Quatro deles, nossa, não tem o quarto pra ligar, tem quatro Caralho, peraí, peraí Vou subir no outro prédio, peraí, peraí, segura, segura Não avança, não avança Ele tá funcionando, não Ah, avança já, tá de 12 aqui em cima Tá, tá Tá, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Calma aí Boa, acabou Não avança Não, é que eu primeiro ia subir Pra ver onde é que ele tava esperando No que cê falou, não avança Eu já tava ali abrindo a chuta Na porta, ela disse assim Caralho, isso foi muito boa, mano Achei um vendedor Caralho Era eles louco ou não? Não Mano, é sério que eles deram o Ghost mesmo? Sério, sério, o pessoal tá aqui Eu tava falando que... Alguém falou que eles abriam nossa live Deram o Ghost, mano Por isso que eles ficaram Livando, mano, os quadros Os três malucos do helicóptero inimigo do nada Não, pegaram a gente de calça riada, velho Ah, tô tomando, tô tomando Mesmo lugar, mesmo lugar Deitei, deitei Ah, tá aqui na minha frente Tem ele de novo, mano Mano, para Caralho Caralho Levanta, me levanta Acabou Agora foi, agora foi Caio e o Luca Peraí, eles já estavam de bolsa Pegaram a caixa Que caralho Os cara tão Carseguendo, mano Ah Eu tô com a minha Fida da puta, velho Eu tô com o cais do bunker Fida da puta, velho Esquece o bunker Marigão do Nova Zona Segura Me esquece, velho Fida da puta, velho Caralho Ai, mano Ai, mano. Mas eu vou falar pra vocês, velho. Eu só não morri por causa do auto-haz, velho. Ai, mano. Caralho, isso foi muito engraçado, velho. Vai tomar no cu. Eu só não morri porque eu não tinha um helicóptero pra jogar na minha cabeça. Eu não vou pegar essa caixa, não, porque eu já tô de ghost aí. Que coisa que alguém pega. Eu tô sem ghost, só precisa pegar, né? O maluco do lado que eles pegaram a bounty, aí caiu no leap. Aí eles abriram a live pra ver se é nós mesmos contando a ghost. Ai, mano. Caralho, o auto-haz salvou, mano. Era pra eu ter morrido ali, se não fosse o auto-haz. Caralho, vai salvar o ghost em mim, pelo jeito, né, mano? Claro, às vezes eu subestimo o auto-haz, mano. Ele salva demais. Vê se pra ter alguém nesse trem aí, mano. Ai, mano. Caralho. Pera ele passar, caralho. Sou embora, mano. Deixa eu ver agora se eu consigo. Dropa, dropa o dinheiro aí, Pati. Dropa o dinheiro aí, Pati. Pega aí, pega aí, pega aí. Deixa eu abrir a live pra você daqui, eu quero ver. Não tem ninguém, não, ali. Ai, mano. Não vejo baú nenhum, cara. Cadê o baú? É engraçado, mano. Estou voltado já, mano. O Driscoll indignado até agora, mano. Naquele galpão ali na frente. Ai, ai. Deixa eu ver. E Peter Parker eu não sei ver, né, na... A live dos caras ao vivo. Voltar, tá ligado? Ai, mano. Minha Nossa Senhora, velho. O meu dele co... Foi inesperado. Ele te mandou um áudio? Parece que ele mandou um áudio pra mim. Pera aí. Ele mandou uma coroinha? Mandou não, mandou não, chefe. Pra mim ele mandou. Dei. Oh, arrestaram um colega, um colega. Um cara aqui. Oh, tô sem placa, mano. Vocês tem placa aí? Tô na merda. Eu tenho, eu tenho. Tem dinheiro também, mano. Tem de loja. Ah, preciso de 4 centímetros. Ah, eu tenho agora. Ah, eu sou bem daqui. Ai, 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 ó. Pega aí. Valeu, valeu. Ai, faltou, 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 faltou. Tomei, ó. Tomei o clube, ó. Oh, por que que diminuíram o preço de res, mano? Do res e do revive também. Sério? Por que? Do id5, amigo, também. Ah, eu furo, velho. Solado. Oh, tô com o cartão do bunker, viu? Ah, mas foda-se, né? O bunker já tá falando. Solado, maluco. Ah, mano, caralho. Eu preciso muito voltar nesse momento da live deles. Vai tomar no cu. Vocês sabem abrir e voltar no vídeo ao vivo lá? Não, não sei. Não, não. É, não, não. É, não tem problema. É, abre. É, como se tivesse o último Void. Tem Thumbnail, ó. Deixa eu ver. Será que transmissões anteriores? Ah, sem... Será que é esse? Há três horas, não é esse aqui, mano? Deixa eu ver se eu acho isso. Neliz, pronto. Se você achar o Void na live, tá chato. Pego por um squad inteiro aí? Ah, mano. Já foda-se, já, velho. Todo mundo sofoca em mim, ó. Minha sabora dessa cabeça dourada do caralho. Claro que nessa partida eu acho que não tomei um tiro, mano. Porra, eu tomei todos. Na anterior eu tomei todos os tiros, mano. Soltei o anjo protetor aqui, mano. E salvador. A carinha e o guardador. A carinha do Lucas. Todo feliz. Que filha da puta, mano. Achei, achei, chato. Depois eu assisti o jogo. Rebocou. A gente assistiu o jogo. A gente assistiu o jogo. Segura. Vamo pegar esse coroinha aqui, não. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí, vamo aí. Tá quase acabando, hein. Tá ali em cima, né? Vamo junto, vamo junto. Porque pode ser vários amigos. Vamo, 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 vamo. Olha o Drizzy. O Drizzy vai morrer. Marca a coroinha, carai. Tá ali no cantinho, viu? Igual o Bobo. Vai, só matar, galera. Pode ir, pode ir. Pode ir que tá morto. Ai, fodeu. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Só mata. Tá um pouquinho aqui, que tá sem placa aqui. Não, eu não acredito, mano. Esse cara ali do meu lado, velho. O cara tá sozinho, mano. Ah, Chief, help. Tô chegando. Cheguei, cheguei. 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 Chegou na hora, hein, Partido. Desculpa, pessoal. Já tá sem shield. Deu um bomba. Ah, deu um bomba. Ó, calma. Se ele não... Ah, se levantaram. Põe em sala. Põe em sala. Põe em sala. Põe em sala. Hum, levei mais um ainda. Ah, droga. Põe em sala. Pode dar mais um, mano. Tem mais, tem mais, tem mais. Boa, boa, boa. Tem mais? Preciso ir lá, velho. Vamos pegar o reflexo aí. Falta um cara. Vamos subir, vamos fazer aqui, bora. Cadê esse cara? O Malu concluiu a coroa, o Malu concluiu a coroa. Concluiu? Concluiu. Concluiu. Não, o cara da coroa se mataram. Opa, tá aqui ó, tá em cima aqui ó. Tá chegando. Tá aqui ó. Foi, esse aqui derrubado. Tem mais. Tem mais, tem mais. Aqui! Aí, caiu, caiu mais um. Aí, mandaram dispersão, mandaram dispersão. Nossa, tremendo muito a mira, impossível de atirar. Mano lá, não pôs. Vou esperar passar o bagulho. Nossa, que susto funk. Derrubei um deles. Tá aqui ó, no ping aqui ó. No ping, no ping, no ping. Captei, movimentação. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Boa. Ó, ele tava indo ressar o colega dele e tá ali ainda. Aqui. Tá. Por aqui. Um veículo leve. Eram os caras que a gente deu tiro antes. Ele tá aí ainda mano. Não, não pode ter saído ali. Tem mais um. Falta, falta ainda. Tive que finalizar no chão, tive que finalizar no chão. Falta? Sim. Deu barulhinho. Deu barulhinho. É, deu barulhinho. É. É, deu. Deve ter sido lag. Deve ter sido algum laginho. Sei lá. Propar a grana hein. Vamos chamar o Driz já dá. Vamos. Soltar a grana. Peraí, pega aqui. Nossa, mano. Mano. Chama logo o Drizzy. E a gente fica aqui depois. Eu já tô pensando em subir nesse prédio inclusive. Pô, a grau tá forte hein mano. Queria só falar isso aí pra vocês. Tá gostosinha de usar. Caixa de armamento indo até você. Ó, o Drizzy vai poder cair na caixa ainda. Vai não, que essa caixa tá bem no meio dele. Não, mas dá pano. Ó, aqui, ó, cara. Ó, eu vou visitando. Frank, não tenho visão. É o B1. Nem fudendo, nem fudendo, socorro. Tem cara aí mano, aí em cima. Tem. Tá aqui ó, de pistola, é do lag velho. Nossa, tá muito na merda mano, muito na merda. Frank, só você, Frankinho. Mano, eu tô chegando. Levantando um amigo ali no chão. Nossa, que maluco verme. Meu Deus! Onde o Lips? Não, não. Aí sim mano, não vou subir não, porque ele acabou de relar. Ô, me levantaram. Mano, eu vou ficar aqui mano, vou ficar aqui. Ô, Drizzy, vem comigo, vem comigo. Não, só que você tem dinheiro pra me levantar. É que tem uns cara vindo aqui mano. Eu não queria perder essa posição mano. Tá bom, tá bom. Eu não queria jogar não. Drizzy, eles tão vindo. Tem munição aqui? Eu não tenho bala, Frank. Tu quer? Ó, eu vou dropar tudo pra ti aqui ó. Inimitos na área. Eu tô de grau, tá? De grau. Eu cheguei placa agora. Eu tenho umas plaquinha aqui, cheguei. A grau tá legal mano. Ó, pega o bagulho aqui. Tá que azar velho, tromba esses cara mano. Tem aqui assim ó, mais ou menos. Tô indo lá. Ô, Lips, Lips, Lips. Pega dinheiro com o Funk lá e me levanta. Funk, no prédio que eu morri tem um cara me dando em você velho. Olha ali ó, tá vendo? Verdade, verdade, verdade. Aham. Você conseguiu matar um aí, eu subo. Lips, Lips, Lips. Puta, eu tô com medo desses cara aqui nas costas mano. Bom, vai lá, pega dinheiro pra me levantar. Não vai dar Lips. Não vai dar Lips. Ô, Lips, consegue dar Cobra aí nas costas? Não vai dar Lips, Lips. Tô dando, tô dando. Levantado, levantado. Ah, que negócio aí? Funcionado. Mentira, mentira velho. Foi dali? Bem ali onde eu morri velho. Bem ali onde eu morri. Bem ali onde eu morri. Não tem outra lógica né. Isso aí, que moleque cagado mano. Drizze, eu achei... A gente vai ter que pegar esses cara. Tem cara lá ó Drizze. Vindo por aqui. Vindo por aqui. Tem um cara bem atrás pra vocês aí. Se estiver na torre. Eu tô esperando ele chegar. Pô, ele tá ali mano. Acabou de entrar na loja. Acabou de chegar. Não, não. Não, não. Tá com medo velho. Tá com medo velho. Você tem que sair lá? Não, não. Caral. Mais um ali. Eu tô à esquerda. Pegou o carro. Eu roubei mais um ali Drizze. Caral. Mano do céu. Eu tô somentei com a gente. Não é não tem reais, eu diria. O resto tá vindo. Eu roubou. Acho que não é. Eu vou comer um velho. Ele tá aqui ainda Drizze. Eu tô indo lá. Tem certeza? Aham. Ele tava indo pro coleguinha dele. Pior que a gente tem que sair agora. Reston 10. Mantenha a pressão. Vai atrás de cover. Já olhe pro cover. Já olhe pro cover. Já olhe pro cover. Já olhe pro cover. Nossa. Foi, 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 foi. Foi na frente agora. Nossa, que essa Drizze. No vermelhinho. Não tem o arco. Que fudeu. O negócio é vermelho aí. Peraí, peraí. Fudeu. Só esquece. Tá abrindo pra esquerda. Peraí. Fui, que esse muro tá safe, mano. Pra você esperar aí deitadinho. Nada. Pra esperar ali, que ela tava safe. Porque eles vão trocar. Esses caras vão trocar com outras pessoas. Mano, eu quase, eu quase puxei. Tinha morrido juntos. Tinha morrido junto. Nossa, tá tudo zoado isso aqui mano. Olha, olha o que é isso! Lag! Nossa! Nem vi. Autorhead, autorhead. Ah, que não apareceu. Ah, a gente não apareceu. É, não tem mais o que fazer. Tira a cara, tira a cara, espera. É você contra quatro, mano. E são dois coisas diferentes. É dois coisas diferentes, é. Deixa ficar a tretar. Fica aí, fica aí, fica aí de boa. Tá. Ah, o gás fechou pra você ainda. Nossa! O cara simplesmente ignorou que você tinha matado ele, velho. Nossa, correto. Era ele? Aham. Os outros pra esquerda ali, mano. Tem uma porta no fundo. Vai pela porta. Vai pela porta. Vai pela porta. É x1. Será que você não tem placa? É. É, eu nem faço ideia, já que ele vai subir. Tem frente agora. Nem fui dentro. Sem shield. C4. Boa, funk! Caralho! 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 C4. Caralho! 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 É óbvio que eu não fui live quando isso acontece. Mas, tudo bem, eu filmei sua tela o tempo inteiro. Eu tava morto. É, mano...